Fala meus queridos tudo bem então hoje a gente tá aqui para fazer um segundo bloco sobre as angiospermas vocês já sabem elas são maioria no planeta elas são plantas bem complexas habitam diferentes tipos de ecossistemas hábitos diversos e por isso elas precisam de mais um bloco elas precisam de mais aula para a gente entender o todo dessas plantas tá então hoje a gente vai falar de dois tópicos bem importantes que são os aspectos da polinização e da fecundação das angiospermas então preste atenção aqui do lado eu coloquei alguns tipos de flores é importante porque de um tempo para para cá a gente vê né é que isso tá sendo cada vez mais cobrado nas provas que a gente tem ao longo dos anos tanto no Enem quanto também na prova do PISME o PISME 2 ele vai muito dentro dessa matéria assim como no Enem a gente acaba vendo é uma busca por falar de ecossistemas por falar de hábitos por por falar da exuberante flora brasileira e nessa situação a gente acaba tendo que entrar dentro do contexto da polinização da produção de frutos da fecundação das angiospermas e é exatamente isso que a gente vai ver hoje bom vamos lá vamos fazer um gancho aí com as aulas passadas as gimnospermas que são os pinheiros elas são plantas que já tinham polinização só que o grão de pólen ele era transportado por um único agente polinizador muito inespecífico que no caso era o vento então isso quer dizer que as gimnospermas só tinham um polinizador o vento polinização tipo anemófila na verdade as anjospermas elas conseguiram né na sua evolução dominar uma série de eventos para fazer com que elas mesmo imóveis pudessem chamar atenção de seres móveis ou seja de animais né para fazer a dispersão dos seus gametas sendo aí um processo muito mais específico muito mais específico do que é simplesmente jogar os gametas no vento então jogar a gameta no vento é uma coisa inespecífica não necessariamente vai acontecer com dação para garantir que haja fecundação dessas plantas as plantas investiram pesado na produção de flores atrativas né então as flores elas vão poder atrair é um determinado animal para que esse animal quando vier até ela possa ali carregar o grão de pólen que é o gameta masculino sem mesmo saber que está carregando até uma outra flor para que haja fecundação então veja que as plantas mesmo imóveis elas acabaram tomando conta da situação porque elas obrigaram o seu polinizador né a vir até elas todas as vezes que elas produzem flores os critérios que uma flor vai atrair o polinizador são dos mais diferentes possíveis o polinizador vai ser atraído pela cor da flor muitos animais enxergam muito bem e aquela cor exuberante né vai fazer com que o animal se sinta chamado a ir até ali né muitas vezes insetos por exemplo a flor também vai ser um indicativo de odor então alguns outros animais vão ser atraídos devido ao cheiro tão bom que ela vai exalar alguns animais vão ser atraídos por isso e também é por conta do néctar então as flores vão ter doçura vão ter uma secreção de glicose e água né que é um alimento para todos os animais então animal que quer se saciar que essa alimentar ele precisa ir na flor para beber o néctar a questão é que algumas vezes a flor vai controlar e colocar uma pequena quantidade de néctar outras uma média quantidade e outras uma grande quantidade de néctar é claro de é de acordo com seu polinizador não adianta uma planta que ele colocar um pouquinhozinho de néctar para suprir a necessidade de um beija-flor que é uma ave né então uma planta que tem polinização por beija-flores por exemplo ela tem que ter um nectário grande e por aí vai tá é por aí que vão as perguntas que se fazem para vocês hoje no nosso dia a dia né nos últimos anos a gente tem visto muitas perguntas de flores e levando em consideração os aspectos de polinização né e e toda essa problemática envolvendo a estrutura da flor para que ela possa atrair o polinizador e é isso que a gente vai falar agora dá uma olhadinha aqui ó eu tenho aqui quatro dos principais tipos de polinização na verdade existem outros mas aqui o que eu denominei a polinização anemófila que a menos específica de todas polinização dada pelo vento né a b é a entomófila que a polinização feita por insetos os insetos tem essa nomenclatura ento a a entomologia estuda insetos então entomófila é uma flor que gosta de insetos beleza ornitófila é uma flor polinizada por aves entre elas as principais aves que polinizam são os beija-flores e colibris existem outras tá mas aí teriam que ter flores mais robustas eles têm flores mais robustas que que conseguem suportar a a assim a o impacto de uma aves se alimentando né até os cactos estão envolvidos aí e por último ali eu denominei a letra D quiropiterófila que é uma polinização dada por morcegos temos ainda uma a gente poderia falar ainda de polinização artificial que a polinização é uma polinização dada pelo homem a gente o homem forçando ali a polinização seria artificial tem polinização hidrófila que é através da água o grão de pólen transportado pela água em alguns algumas plantas aquáticas tá mas essas quatro são as principais as outras é se você quiser ir mais a fundo logo de cara vamos tentar encontrar aqui dessas quatro flores aquelas que estão ali inseridas naqueles tipos de polinização e eu vou te ensinar o porquê olha só essa primeira aqui é uma flor anemófila observe a flor anemófila ela vai ter muitos estames com anteras né então aqui a gente tem os estames cheios de anteras antera é a bolsa aonde tem o pólen então olha a quantidade de bolsas de pólen que tem a flor né em geral ela não vai ter cor vistosa ela vai ser branca em geral ela não vai ter odor forte e também não vai ter néctar isso é claro não precisamos de néctar odor ou cor para uma atração pelo vento na verdade para o vento é necessário que tenha o máximo de pólen possível então aqui a gente tem 123456 estames cheios de anteras contendo pólen que vão ser liberados pelo vento né e aqui a gente tem sem odor sem cheiro e desculpa sem o touro passar a mesma coisa mas assim sem odor e sem cor vistosa sem Bless Man né a gente poderia classifica em sua gola sem dor, sem cor e sem nectário, né, o néctar dela não existe, beleza, passamos aqui para a letra B dessa segunda flor, veja, apesar de eu ter feito aqui com diferentes cores, pessoal, aqui poderia ser uma flor branca, não importa, eu não tinha mais o branco, fiz essa flor mesmo, agora nessa daqui, por exemplo, a gente tem a polinização entomófila, a polinização entomófila é a dada por insetos, né, então aqui, conforme eu estou te falando, vamos completando aqui para você, ó, vento, letra B, inseto, olha só, para o inseto, o que é mais necessário? O inseto tem como visão, né, os seus melhores sentidos, os insetos enxergam muito, tente pegar uma mosca, tente pegar um mosquito para você ver, né, então as plantas que são polinizadas por insetos, elas optaram por ter cores fortes, além de um pequeno nectário, tem que ter um pouquinho de néctar para ele se alimentar, não é importante que ela tenha muito néctar na flor, porque se um inseto for até essa flor e beber muito néctar, ele vai ficar saciado, ele não vai ter necessidade de ir numa outra flor, entendeu? Então ele não vai fazer a polinização, ele não vai levar o pólen até a outra, porque de fato se ele beber de tudo que ele conseguiu, tudo que ele precisava, ele já não vai na segunda flor, então aqui a gente tem que ter uma cor forte, né, cor exuberante, tem que ter odor fraco, e na verdade o néctar, né, é médio, tem que ter uma média quantidade, não pode ter assim muito néctar também. Agora, olha só, vamos dar uma atenção aqui, ó, odor fraco. Isso vale para besouros, joaninhas, abelhas, borboletas, eles não se importam muito com o odor, na verdade eles se preocupam com a cor, então como enxergam aquela cor naquela flor, acabam indo até lá para se alimentar de néctar. Agora, no caso do odor, ele é importante para algum tipo de inseto apenas, que são insetos noturnos, no caso mariposas, então se for uma planta polinizada por mariposas, ela vai ter um hábito noturno, e aí a flor noturna, ela não precisa ter cor forte, mas ela acaba tendo o que? Odor forte, tá certo? Então isso aqui vale para todos os insetos, mas tome cuidado, porque se for uma mariposa, a gente terá um outro tipo de flor, flor com cor fraca, ou seja, branca, e com odor muito forte, tá? Vale a pena anotar essa observação aí, beleza? Bom, aí a gente chega aqui na letra C, que seria uma flor ornitófila. Veja só como é que é o conjunto, né, de uma flor ornitófila, aquela que é polinizada por aves. Então a letra C aqui a gente tem as aves, né, entre elas o beija-flor, bico longo, onde ele vai inserir o bico aqui, ó, com extrema facilidade, né? E ele vai ficar ali na sua polinização. Veja que isso aqui é tudo estratégico. No momento em que ele colocar o bico aqui para beber o néctar, ele vai acabar encostando suas penas aqui, ó, na antera, que tem uma quantidade grande de pólen, né, que vai sujá-lo aqui com esse pólen, e de fato, quando ele for numa outra flor, ele vai acabar levando aquele eu de pólen no estigma, na parte feminina da outra flor, beleza? Então aqui já é completamente diferente. No caso também da flor ornitófila, as aves também enxergam bem, né, então também são bem coloridas, tem uma cor forte, né? Odor não é importante, odor fraco ou sem odor, né, não é necessário. Agora o néctar aqui tem que ser abundante, ou seja, tem que ter muito néctar, tá? Tem que ter muito néctar, uma cor forte e um pequeno cheiro, um pequeno odor, porque isso não é importante para o beija-flor aqui no caso, né? E tudo colocado estrategicamente para esse animal, porque se ela oferecer pequena quantidade de néctar, o beija-flor nem vai lá, cara. Ele já vai precisar de uma boa quantidade, assim como aqui, no D. A gente tem muitas plantas polinizadas por morcegos, né? Muitas plantas noturnas, então, né, para ser polinizada por morcego ou por mariposa, tem que ter hábito noturno, não tem jeito. Então, em geral, são brancas, a cor não importa. Mas aqui o odor vai ser importante, a quantidade de néctar também. Então aqui no apiterófila, letra D, são as flores polinizadas por morcegos. Não vai dar mais para escrever aqui, que já fica uma bagunça, né? São morcegos, vamos notar aqui embaixo. E aqui eu desenhei uma flor de cacto, onde a cor dela não é importante, né? A cor branca, vamos escrever sem cor ou branca. odor forte. Aqui o odor tem que ser muito forte. E o nectário, o néctar abundante. Quando um morcego vai até uma flor, ele vai acabar com a flor quase. Ele vai se sujar, ele vai beber muito, ele vai lamber aquilo tudo, ele vai sujar os pelos todos com grão de pólen. Então ele chafunga aqui, ó. E nessa situação que ele está chafungando, ele vai enfiando a língua e lambendo todo o pólen, desculpa, todo o néctar que está aqui embaixo. Aqui tem uma boa quantidade de néctar. E nessa ele vai ficando todo sujo, com os pelos todos sujos. Quando ele vai na outra, ele acaba transmitindo esse pólen que ele capturou na primeira flor, né? Então, para a atração de um morcego, a gente precisa de ter muito cheiro, muito odor, né? A cor não é necessária, mas tem que também ter uma boa quantidade de alimento ali de néctar. Tá bom? Beleza. Bom, pessoal. Apaguei aquilo tudo que a gente tinha colocado aqui sobre os tipos de polinização para a gente se concentrar agora na dupla fecundação das angiospermas. Ou seja, na chegada do grão de pólen. Você já viu comigo que então o grão de pólen vai ser transportado de uma flor a outra através de alguns critérios de polinização. Seja pelo vento, seja por um inseto que está transportando, uma ave, ou ainda um mamífero como no caso dos morcegos. Fato é que depois que o grão de pólen chegar aqui nessa parte que se chama estigma, ó, o estigma é o início do sistema reprodutor feminino. Todo esse conjunto da flor aqui, ó, é o sistema reprodutor feminino, tá? Aqui a gente vai ter o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo aqui no centro, tá? No caso, essa parte de cá, ó, é a parte masculina, aonde a gente vai ter o filete e a anteria. O saco polínico cheio de grão de pólen tá aqui. veja que essa é uma flor que tem os dois sexos, uma flor monóica, né? Ela apresenta os dois sexos nela. A gente teria ainda flores só masculinas ou só femininas também, dependendo da espécie de planta, correto? Essa é uma flor que tem os dois sexos. Veja, se essa porção masculina aqui que corresponde ao androceu, vou fazer aqui rapidinho pra vocês, ó, se porventura ela estivesse mais alta do que a porção feminina, tipo assim, ó, vamos supor, a tendência dessa flor era se autofecundar. Por quê? Porque a tendência é que o próprio grão de pólen dela acabe caindo sobre ela mesma. Então, isso daqui é uma flor que no seu critério evolutivo ela permite a autofecundação. Existem flores também que não se abrem como são flores de ervilha onde as pétalas não se abrem porque permitem a autofecundação. Agora, pessoal, permitir a autofecundação nem sempre é legal porque na natureza quando você tem a autofecundação você diminui a variabilidade genética. Mas quando você tem a fecundação cruzada, né, transmitindo gameta de um lado pro outro, de indivíduos diferentes pra outro, você aumenta a variabilidade genética. Então, anote isso aí. A fecundação cruzada das plantas ela aumenta a variabilidade genética. a autofecundação diminui a variabilidade genética. Então, aquela florzinha que eu fiz, ela tinha a parte masculina mais alta do que a feminina a tendência é que o grão de pólen dela mesma carisse sobre ela. Veja que isso já não está presente aqui. Como a parte masculina do pólen está mais abaixo, a tendência aqui é que ele não se autofecunde. Mas uma uma ave, um inseto, sei lá, quando ele começar aqui a se alimentar do néctar que está nessa parte de baixo vai acabar deixando algum grãozinho de pólen aqui. Tá? Vamos observar esse grão de pólen. Esse grão de pólen ele é uma estrutura que tem três núcleos haploides. tem três partes assim, e são três partes haploides. Ele vai ter um núcleo vamos lá que vai germinar aqui ao longo da porção feminina formando o tubo polínico. Então, quando o grão de pólen cai o primeiro núcleo ó, primeiro núcleo núcleo haploide ele é chamado de germinativo. Por que germinativo? Porque ele vai germinar ele vai crescer veja aqui não tinha um canalzinho não aqui era maciço ele vai crescer germinando ao longo da porção feminina todinha para formar o tubo polínico. Essa é a função do primeiro núcleo do grão de pólen. O segundo núcleo né depois que abrir o espaço aqui ó vão descer os outros dois núcleos aploides o segundo núcleo ele vai ter um papel importante porque ele vai descer e ele vai fecundar o ovário veja essa porção vermelha que eu estou desenhando aqui é o ovário o ovário pessoal da flor ele tem células diploides enquanto esse aqui do meiozinho lilás é o óvulo e o óvulo ele é o gameta feminino ele não é diploide não ele é aploide também então vamos lá o segundo núcleo vegetativo também núcleo N só que é o segundo ele também vai fecundar o ovário então agora vem uma surpresa por isso que é dupla fecundação os outros dois ó um criou o tubo polínico tá aqui o tubo polínico o primeiro e os outros dois vão realizar a fecundação um deles vai fecundar o ovário o outro vai fecundar o óvulo então por isso que é a fecundação dupla veja que isso não acontece nos animais nos animais ocorre a fecundação dos espermatozoares no óvulo mas o espermatozoares não fecunda o ovário de nenhum animal fêmea nas plantas angiospermas sim o gameta masculino ele fecunda tanto o ovário quanto o óvulo e aí é o seguinte no primeiro momento o segundo núcleo vegetativo acabou fecundando o ovário e aí vamos fazer essa brincadeira aqui ó se eu tenho um núcleo de grão de pólen haploide fecundando ovário que é diploide eu vou ter a formação de uma coisa triploide e o que que é essa coisa triploide que vai estar aparecendo aqui pessoal é um fruto verdadeiro pessoal é importante falar fruto verdadeiro que vocês vão ver que existe pseudofruto fruto verdadeiro vai ser aquele fruto triploide proveniente do ovário germinado ou seja quando o ovário da flor começar a crescer e formar um fruto é um fruto verdadeiro se eu fizer uma análise cromossômica ali eu tenho um grupamento 3N de cromossomos ali em cada célula onde uma parcela né um terço é proveniente do grão de pólen masculino e dois terços daquela carga genética ali é do ovário da própria planta então anota aí o fruto ele nasce do ovário fecundado e esse ovário que era 2N se fundindo com N do grão de pólen formou o fruto verdadeiro que é 3N então o que será o pseudofruto fruto falso será aquele que não for 3N ou não aparecer do ovário depois eu te dou exemplo tá vamos falar da terceira parte porque é uma dupla fecundação a gente tem três partes no grão de pólen primeira segunda o terceiro aqui ó terceiro núcleo N terceiro núcleo N ele também tem como função o que? fecundar quem tá mais adentro então ele vai fecundar agora o gameta feminino que é o ovo então ele é haploide ele vai fecundar o gameta feminino também haploide que é o ovo formando a estrutura diploide o que que vai sair ali dessa fecundação do ovo a semente a semente que é o nosso embrião né correto? então veja a semente ela é 2N metade masculina e metade feminina e ela está dentro do fruto verdadeiro que no caso é 3N formado da fecundação obrigado gente da fecundação de quem? do ovário correto? então quando eu tiver ali um fruto vamos pensar aqui ó num tomate tomate é fruto hein não é legume não tomate ó cortado ao meio né vamos cortar aqui ele vai estar expondo assim esses gomos onde tem sementes ali tá então tem várias sementinhas aqui toda essa parte carnosa aqui dele constitui o fruto ela se eu fizer a análise vai ser 3N ela veio dessa parte vermelha do ovário que germinou já se eu fizer uma análise de cada sementinha que está lá no meio ela veio do óvulo que germinou que fecundou né então essa parte do meio aqui as sementinhas são 2N aí você vai falar pessoal pô mas esse tomate tem vários várias sementes imagina um fruto com uma semente só tipo abacate manga né então esse caso aqui como só tem um óvulo essa flor hipotética que eu criei ela daria um fruto com uma semente só agora se você tiver aqui um ovário com vários óvulos dentro todos eles vão ser fecundados por esse grão de pólen terceiro núcleo grão de pólen e aí você vai ter várias sementes ali então você pode ter flor com várias vários óvulos dando várias sementes ou flor com um óvulo só dando um fruto com uma semente só entendeu porque aí esse terceiro núcleo N se for numa flor que tenha muitos óvulos ali ele começa a se dividir mitoticamente mitose e através dessas mitoses ele gera vários outros núcleos iguais a ele que vão fecundando todos os óvulos formando um fruto com todas as sementes dentro com várias sementes dentro então pessoal isso aqui é dupla fecundação das angiospermas é uma coisa específica só existe angiosperma se te perguntarem o que é dupla fecundação é o fato do grão de pólen das angiospermas fecundar tanto o ovário quanto o óvulo da fecundação do ovário nasce o fruto verdadeiro e da fecundação do óvulo nasce a semente que é o embrião então você vai ter ali um embrião a semente e em volta um fruto que vai estar nutrindo abrigando e protegendo esse embrião aí depois eu te falo porque o fruto também vai ser interessante para os animais dispersores de semente porque ele vai ser o animal vai se alimentar desse fruto e vai dispersar essa semente e também te falo depois dos pseudofrutos que são frutos que não vieram do ovário fecundado vamos supor que essa porçãozinha aqui começou a crescer 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 armazenando glicose ou uma outra lateral uma outra parte da flor começa a crescer gerando glicose aí não é fruto verdadeiro porque não vai ser triploide não vai ser ovário vai ser pseudofruto tá bem? isso a gente vê depois ó muito obrigado pela atenção tá? é difícil mas a gente entende a situação e quero ver vocês muito bem tá certo? fiquem com Deus até logo